Bem-vindos, nerdinhos, a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós vamos falar dos attachments, ou seja, acessórios para as armas do Cold War. Nós sabemos que o jogo entrou em integração há um mês atrás e até hoje está uma completa bagunça. Ninguém sabe o que os acessórios do Cold War fazem com precisão, todos eles, mas nós temos um apanhado de informações para compartilhar nesse momento. Eu fui nos canais dos melhores youtubers e também dos melhores testers de Warzone para procurar para vocês o máximo de informação possível que eu pude achar. Então eu procurei no J-God, eu vi Exclusive Ace, eu fui no Tony do True Game Data e também no Pawni e consegui achar bastante coisa. Não é segredo para ninguém que os attachments do Cold War, os acessórios do Cold War, eles vêm com textos lá que não correspondem aos status que aquela peça dá na sua arma. O cano, o silenciador, a empunhadura, o pente de munição, eles têm status que nem sequer funcionam no Warzone e muitas vezes um status que diz que, por exemplo, diminui o recuo da arma, está aumentando o recuo da arma. Vamos falar aqui rapidinho da precisão de tiro livre ou hipfire, tá bom? O J-God pegou aqui como base uma Krig, ou seja, para rifles de assalto estar funcionando assim, para submetralhadores a gente vai falar num instante, que é o seguinte, esse é o Krig Base, o J-God pegou aqui e ele foi equipando os lasers, né? O primeiro é o laser Steady Aim, que reduziu em 20% o comprimento e espalhamento do tiro, o de 5 miliwatts, que reduziu em 39%, o Embersight, reduziu em 29%, o sem coronha, tá? Esse aqui são os lasers, aqui embaixo são as coronhas. Sem coronha, você tem uma redução, uma redução do tiro livre em 10%, beleza? O que na peça está escrito que aumenta a dispersão de tiro livre, na verdade está reduzindo em fuzis de assalto, beleza? Tem o Sass Combat, que aumenta em 15%, e tem o Raider, que aumenta em 30%, beleza? Então a gente já tem aí, quantificado para vocês quais são os melhores lasers para usar, né? Os valores podem ser um pouco diferentes, mas as quantidades, elas são... Na verdade, as quantidades podem ser diferentes, mas a relação é sempre a mesma, até mesmo para as submetralhadoras. Então, o 5 miliwatts vai ser o melhor de todos para a submetralhadora também. E nos rifles de assalto, nós temos aqui uma redução de 10%. Ao contrário do que está escrito, nas submetralhadoras, na verdade, esse attachment está funcionando bem. O sem coronha, ele aumenta, tá? Ele aumenta em 22% o espalhamento de tiro livre, ou seja, o seu tiro livre, ele fica pior, ele fica menos preciso. Então, sem coronha, para a submetralhadora, é uma má ideia. Outro detalhe do sem coronha é que ele aumenta o seu recuo. Ele muda o seu recuo, ele deixa o seu recuo menos controlado. Assim como você pode ver aqui no muro, o Dregod testando, o azul é com sem coronha e o alaranjado é com coronha básica. Então, tem esse porém também, que não está descrito muito bem ali na peça. O sem coronha do MW, ele tem essa capacidade, ele tem essa propriedade de aumentar o recuo, diminuir o controle de recuo. Já no Cold War, não está escrito explicitamente na peça que aquilo vai zoar o seu recuo, mas ele zoa. Então, se você usa sem coronha no Cold War, atente-se para essas mudanças. Outra coisa que o acessório sem coronha faz é zoar a sua estabilidade de mira. Veja como ela balança aqui, isso no vídeo do J-God, tá? Todos os créditos aí para o J-God. Se você não acompanha o J-God, inscreva-se no canal dele, ele está quase chegando a 600 mil inscritos. Então, o seu padrão de recuo, ele fica menos consistente, já que a sua mira dá essa balançadinha, né? Ele faz esse wobbling, né? Que chamam ali, quando você está mirado, a mira dá uma balançada. Isso é afetado também pelo sem coronha. Aqui nós trazemos um resumão de mais material do J-God. O J-God, ele mediu todos os canos de todas as classes de armas aqui para saber quais os canos contribuíam mais para a velocidade das suas balas. Como base no Cold War, as armas do Cold War, elas têm uma velocidade de bala bem baixa. O que tem como resultado uma dificuldade de você acertar alvos em movimento e também mais lentidão para que o dano seja entregue no seu alvo. Às vezes parece que você está com um pouquinho de lag, porque você atira e o tiro demora a entrar. A exemplo, nós temos aqui a XM4, por exemplo, que tem 465 de velocidade de bala base, beleza? Comparado com a Ram 7, que tem 800 e pouco, por exemplo, é quase metade, né? Então a lentidão para você acertar o seu alvo, ela é notável, sobretudo em algumas armas em particular. Então é claro que nos canos você vai procurar a distância de alcance efetivo, que faz exatamente o que o nome sugere, que é aumentar o alcance até o qual a sua arma vai causar o dano máximo, o dano principal dela. E também você quer procurar a velocidade das balas para diminuir esse delay entre o seu disparo e o seu alvo tomar o tiro. E também fazer com que fique mais fácil o tracking, né? O acompanhamento do seu alvo, por exemplo, em campo aberto, ele, né, correndo, você não vai precisar mirar e compensar tanto na frente do seu alvo para acertá-lo. Então estão aqui os status. O editor vai colocar essa planilha na descrição para que vocês possam ver com detalhe, se vocês quiserem usar rifles de assalto, LMG, rifles táticos e aqui, as submetralhadoras também, quais os canos são afetados mais ou menos pela velocidade das balas. E agora a gente traz também uma terceira fonte de informação, que é o site True Game Data do Tony, o Unforgiven. Ele é maravilhoso, é um dos caras que mais testa no Cold War, no Warzone e no Modern Warfare. A gente sabe que as empresas, hoje a Ravensoft do Warzone não libera para a gente, assim como a Infinity Ward não liberava dados para que a gente possa realmente calcular e escolher o que a gente vai usar nas armas. Você pode estar usando o Attachment na sua arma que não faz rigorosamente nada, né? Tem o texto lá escritinho e tal, ele não vai fazer merda nenhuma porque, desculpa o termo, né? Não vai fazer coisa nenhuma porque está errado. Está errado, não está funcionando como deveria. Tudo indica, inclusive, que essa integração foi feita às pressas e não como deveria ter sido feita, né? Então vamos conferir aqui. A gente pode falar, por exemplo, da boca, beleza? A boca, normalmente, você vai querer usar supressor. Então nós temos o supressor de som, que é o básico, você troca o silenciamento do seu som por menos 15% de alcance. É completamente razoável, beleza? E nós temos aqui o Agency Suppressor, que é o agente de campo. Supressor de agente, alguma coisa em português, né? Por exemplo, que está falando aqui que aumenta o seu alcance em 10%, tudo bem, a gente já sabia. Diminui a sua velocidade de puxar a mira, tudo bem, mas te dá um controle de recuo que não está escrito na peça, ok? Então vai te ajudar em 10% no controle de recuo vertical. Para você ter uma ideia, antes de equipar as suas armas do Cold War, venham no True Game Data, vejam os vídeos do J-God, vejam a Exclusive Face, vejam as planilhas que eu linkei, porque, cara, nada faz sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só como o cano estendido aumenta a velocidade em 38%. O Calvary na submetralhadora não faz absolutamente nada, que é aquele que dá dano em veículo, não faz o menor sentido ter nem esse texto no Warzone. O cano reforçado pesado, ele aumenta a velocidade das balas em 33% e o alcance em 3%, vejam o Task Force, tá? O Força-Tarefa. 50% de alcance e 80% de velocidade das balas. 50% de alcance, isso é insano. Isso aqui não faz o mínimo sentido, tá? E tá escrito no jogo também que você tem um monte de downside lá, velocidade ao atirar, não sei o que, que não foi testado ainda, não tá no site. Velocidade ao atirar são os status do Cold War, mas, por exemplo, diz que aumenta o dano, né? Que o Task Force aumenta o dano, não aumenta o dano. É só alcance e velocidade das balas. Porém, o alcance de 50% leva, por exemplo, a Mach 10, que tá sendo mostrada pra vocês, de 15,5 metros até 25,5 metros, que é um alcance insano, tá? O cano Força-Tarefa com 10% de range do supressor aqui de agente, agente de campo, eu não lembro o supressor em português, tá? Então você vai aqui até 25,5 metros. Cara, 25,5 metros é quase o alcance da Galil Base. É quase o alcance da Galil, sem estender o cano. Pra você ter uma ideia o quanto que a Mach 10 tá interessante agora com essas informações, beleza? Vamos ver aqui as empunhadoras. Por exemplo, a gente vai passando aqui o 4Grip Patrol. O Striker, que é uma empunhadura que aumenta o dano corpo a corpo, tá? A descrição dele é aumento do dano corpo a corpo. Segura recuo vertical entre 10% e 15%, dependendo da submetralhadora que você estiver olhando, tá bom? Nessa aqui na Mach 10 tá segurando 12%, na MP5 do Cold War aumenta em 10% o controle de recuo. E o Field Dangerous Grip, né? O de agente de campo foi nerfado recentemente, tá? Com menos 10% horizontal e vertical. Então todos os dados estão aqui pra você conferir, né? Alguns não têm dados ainda. E se não tem dados, por exemplo, o 4Grip, que na descrição tá falando que reduz o recuo horizontal, o balanço horizontal, na verdade ele não faz na dica. Ele não faz absolutamente nada, né? Tá em branco aqui. O Patrol não faz absolutamente nada. Então o texto lá tá completamente errado, tá completamente não condizente com a realidade. Os lasers, a gente já falou ali no vídeo do J-God. A exceção aqui é, por exemplo, tem o laser de 5 milibatts. O J-God tava falando lá em extensão, né? Do tiro livre. Então ele colocou menos 39%. E aqui tá menos 65%. Mas é porque o Tony calculou a área, né? Então a área reduz, né? Quando o comprimento reduz um pouquinho, a área reduz geralmente no quadrado daquele valor. Então tá menos 65% aqui. As munições dá pra você também dar uma olhadinha no tempo de ADS que você perde, né? A maioria da galera tá usando aqui o último carregador, por exemplo, da nossa querida Mach 10, quando, por exemplo, você pode escolher um outro carregador que perde menos no ADS, tá bom? As coronhas, mesma coisa. Tá mostrando aqui os status. Inclusive aqui o No Stock, né? O sem coronha que a gente falou, ó. Nas submetralhadoras tá aumentando a área do tiro livre em 22%, que a gente viu que no sífilis de assalto tava diminuindo em cerca de 10%, tá bom? As fitas são as que menos influenciam os status nas submetralhadoras. Nas armas em geral. Eu não uso fita nem no MW, nem no Cold War. Geralmente tem coisa melhor pra você colocar. E também as miras. Você pode ver aqui que algumas miras adicionam o tempo de ADS, né? Aim down the site. É o tempo de puxada de mira. Então se você usar, por exemplo, a mira Vision Tech 2X, você tem 8 milissegundos a mais no tempo de puxada de mira. São raras as ocasiões... Aqui, ó. Temos aqui no Axial e temos no Susat também. Mas são raras as miras que adicionam tempo de ADS. A maioria das miras do Cold War... Vamos dizer que são miras... Eu não gosto dos retículos do Cold War, tá? Eu não... É pessoal. É uma impressão minha. Eu não gosto, mas a maioria delas é... Não é tão legal, mas de qualquer forma também não adiciona tempo de ADS, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí das toneladas de informação... De informações que a gente trouxe compiladas, né? Num vídeo só. Então nós temos J-God, nós temos o Exclusive Ace, nós temos o True Game Data e nós temos também o Pawni, que ajudou a testar esses status aqui do True Game Data. O site True Game Data tá aqui, ó. É truegamedata.com. Podem ir lá testar. Todas as acessórias, as opções para submetralhadoras já estão disponíveis. O Tony tá agora testando também para snipers e para fuzis de assalto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri